Olha, acho que é um dia muito especial para a minha família e aguarda que esse cara seja condenado. Espero que o juiz seja uma pessoa corrente que condene ele, porque ele pagava o que ele fez com o Rodrigo. O Rodrigo era uma pessoa muito boa, dedicada à família, aos filhos, um rapaz trabalhador. Como o pessoal falava, falaram que espancou o lindo do carro. Não espancou, apesar que eu não estava. Mas você, como cidadão, se o cara lutador do UFC desse porrada na pessoa, como ele falou, que ele pegou quatro socos, a cara dele estava desfigurada. Ele apareceu na hora para se apresentar lá com a cara mais limpa. E o vídeo mostra o que ele fez. Matou o Rodrigo sem defesa. Daqui a pouco a família vai entrar para acompanhar também o processo, não é verdade? Olha, está esperando aí, porque o advogado está lá para dentro para ver se a gente pode entrar ou não. Está esperando. Mas acho que, se Deus quiser, a gente vai estar lá dentro para acompanhar esse julgamento. Perfeito. E é isso, né? Para o resultado de hoje, você espera que seja, então, uma condenação? Uma condenação. E para aliviar o mar da nossa família, né? Que a dor que a gente está sentindo, acho que é uma dor de perder um ente querido. Não esquece de uma hora para a outra. E está fazendo muita falta, principalmente com o meu neto mais velho, que todo dia ele pergunta, avô, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai está lá no céu, lá no Rio de Janeiro, mas acho que, se Deus quiser, ele vai ter a condenação que ele merece.